Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski. Vou me arrumar, vou me arrumar junto com vocês. Eu tenho um... começar limpando a pele, né? Tomei banho, lavei o rosto, tudo, mas isso já tem umas duas horinhas. Então, eu sinto necessidade de limpar com água micelar. Como eu estava dizendo, eu... No início da pandemia, eu comprei um curso da Nina, que é um curso para criadores de conteúdo, né? Para se tornar um influenciador, digamos. E aí, tinha um encontro presencial, que ela falou que marcaria e tal. E aí, ficou para hoje. Então, eu estou me arrumando. Já passei aí uma aguinha micelar. Vou passar essa loção aqui hidratante. Passei a loção. Agora, hidratante. Acho que eu vou usar esse aqui da Clinique. Minha pele passou a semana rebelde. Por um milagre divino, hoje ela está chuchuzinha. Aí, espalha. E vou passar um hidratante na área dos olhos. Vou usar da mesma marca, só que é de outra linha. Essa é a Smart Clinical Repair. E aí, vou passar aqui, só embaixo. Porque se eu passar em cima, a pálpebra fica muito emoliente, né? E daí, a sombra não para. Aí, ok. Aí, agora vamos para a pele. Pálpeamente dita. Não, protetor solar. Quer ver que eu estava esquecendo de aula. Vou usar esse aqui da Skin Aqua, que ele é... Eu sinto que ele dá uma iluminada na pele, sabe? Ai, estou atrasada, obviamente. Acordei cedo para me atrasar com calma. Gente, não, estou brincando. Eu realmente sabia que eu poderia atrasar, porque eu fui fazer as coisas de manhã com calma. Resolvi fazer a unha hoje. Pele agora sim, hidratada, protegida. Pronta para a base. Vou usar essa da Rose Ink, que é uma base bem leve. Bem leve, cobertura bem leve. E vou misturar com um pouquinho do Skin Drops Glow da Care. Tá bom. Não, por um milagre divino também, eu lembrei de não me maquiar com a roupa, porque, vocês sabem, né? Eu tenho mania de me sujar. Uh, uh, vai pingar, vai pingar. Não vai não. Essa base, gente, da Rose Ink, eu super indico para quem gosta de pele mais suave, né? Aquela pele mais natural. Acho que é uma base para todos os tipos de pele. Olha, eu já me demorando aqui. Se arrume comigo, é para ser mais rápido. A única coisa é que ela é difícil de espalhar, porque só dá para espalhar com o pincel. Entende? Então, se você não tem tanta familiaridade com a maquiagem, eu não indico. E agora eu vou ficar mais quietinha. Tá vendo que ela é bem leve, ó, a veia aqui embaixo. E aí eu vou dar acabamento com a esponjinha. Que vai deixar a pele ainda mais leve. E fica quieta, Laura. Ah, essa coisa amarela que vocês estão vendo aqui atrás, é a calça que eu vou. E ali atrás está a blusa que eu vou. Então, são tons terrosos, né? A blusa é mais e a calça é um mostarda, assim. É bem a minha cartela. Decidi nos 45 do segundo tempo. Na verdade, é aquela... Quando você está com pressa, gente, vai naquela roupa que você já vestiu, que você sabe que é confortável, que dá certo no teu corpo, sabe assim? Não é dia de inventar moda. Vou usar o corretivo da Vizela. E eu espero que ele dê conta, porque minhas olheiras estão... Não que uma bolinha seja um problema, né, gente? Mas assim, é porque eu estava sem nadinha. Quando eu terminar a maquiagem dos olhos, eu volto com um pouco mais de corretivo. Aí vou para o iluminador, que é iluminador líquido. Fazer um contorninho de leves. Uma bronzeada geralzona, assim. Vou usar esse blush aqui da Tracta, que é o Golden Days. E meus pincéis de blush... Não estão aqui, vai esse. Ó, gostei desse pincel para blush. É o F13 da Dye Makeup. O iluminador já foi. Foi iluminador líquido e ainda esse blush também tem bastante brilho. Preenche as sobrancelhas. Sobrancelha preenchida, eu volto com a esponjinha. Só para dar uma corrigidinha, que às vezes eu sinto que fica uma nuvenzinha em cima. E fixar a sobrancelha no lugar dela. Que eu não sei a sua, mas a minha é teimosa. Vamos para os olhos. O que vamos fazer? Não sei. Eu vou fazer uma misturinha aqui de Velvet e passar na pálpebra como primer. Eu misturei o... Caputino, é isso? Caputino com o... Off-white. Para dar essa corzinha aqui. Mais do off-white do que do caputino. E daí, com o dedinho, eu vou pegar um iluminador. Esse iluminador não existe mais, mas ele é muito lindo. Eu não posso parar de usar. É da beca. Extinta beca. Vou passar aqui, ó. Depositando na pálpebra móvel. E vou subir aqui, ó. Além do côncavo. Não chego a encostar na sobrancelha. Mas vou além do côncavo. E também não chego no finalzinho do olho. Perceberam? Acho que é essa aqui. Vou pegar essa paletinha aqui da Oceane. E vou usar... Acho que esse tom de marrom aqui, ó. Com cintilância. Talvez misturar com esse de baixo. E aí, fazer aqui assim, só... Gente, eu já fiz esse estilo de maquiagem trocentas vezes. Mas é bom que vocês veem que eu realmente uso. Eu já... Vocês veem que eu deposito já esfumando, né? Sem pegar mais produto. Eu vou só dar uma puxadinha aqui. Da mesma paleta, vou pegar esse mais clarinho. E vou passar aqui embaixo. Também com um pincelzinho de esfumar. Porque eu também não quero muito. Então, aqui embaixo. Esse clarinho. A mesma paleta, tá? Eu usei... Misturei esses dois. E agora eu tô usando esse... Esse tom de champanhe, pérola. Aqui abaixo da sobrancelha. Esfumando. E também vou trazer aqui bem no cantinho interno. Trazendo luz aqui. Dá uma esfarçadinha na olheira também. Agora sim, ficou tudo até a sobrancelha, né? Aí eu vou pegar o Velvet, só que agora o Brown, que é mais escurão. E vou aplicar bem rente aos cílios e esfumar. Só pra fazer uma raizinha de cílios. Principalmente aqui, ó, no cantinho de fora. Só que o Velvet seca rápido, tá, gente? Então eu tenho que aplicar. E já correr pra esfumar. Eu já fico com os dois pincéis nas mãos. Do outro lado a mesma coisa. E retocar o corretivo. Vai acabar o cartão de memória. Eu vou colocar a roupa e já volto pra finalizar a maquiagem. Troquei de roupa. Troquei a bateria da câmera também, o cartão. E vamos lá. Deixa eu colocar aqui os acessórios. Vou colocar este brinco de argola. Tudo que eu vou usar é da Isadê, tá? Que a gente tem cupom de desconto. Inclusive, um piercing de encaixe. Como a blusa já tem muita informação, eu já vou levantar pra mostrar pra vocês. Mas a blusa, né, é muito estampadona. Eu não quero colocar nada aqui no colo. E aí vou só pôr duas pulseiras e um anel. Então eu coloquei a pulseira Laura, que imita um tercinho. E aqui tem a oração do Pai Nosso. Uma cruzinha e um coração. E essa aqui, que é aquela tipo snake, né, que chamam, acho. E nesta mão eu vou botar um anel de dedinho. De coração. E aí vamos finalizar então esta maquiagem. Eu acho que eu vou pegar um tiquinho desse velvet e vou trazer aqui embaixo. Marcar aqui assim. Vocês sabem que eu não gosto de fazer toda a extensão, né? Eu faço só metadinha, que eu acho que é o que fica melhor para o meu formato de olho. E eu vou selar aqui abaixo dos olhos, pra durar. Pó da LF Pro. E eu só selo essa região. Ah, vou selar aqui também o queixo e o centro da testa. Com um nada de produto. Bruma, da dona da festa. Nos lábios eu vou primeiro contornar com esse lápis da Kiko, que é o 304. E vou preencher com o Mais Uma Vez. Tô usando a Turbo 7.0 da Eudora. O cabelo eu já dei uma ondulada nele. E não gravei, gente, que vocês já estão carecas de saber como é que eu finalizo o meu cabelo. Se por acaso você é nova por aqui, eu deixo o link. Porque eu já mostrei em muitos outros vídeos. E nada mudou. Estou empolgada pra conhecer algumas pessoas pessoalmente. Sabe, gente, que a gente só conhece na internet? As outras meninas que também fizeram curso. Algumas eu mantive contato. Tô pronta. Maquiagem. Essa calça largona. Eu tenho a sensação que eu já fiz alguns se arrumem comigo exatamente com essa roupa. Mas tudo bem, não tem problema, gente. Aqui a gente repete roupa porque nós temos o quê? Máquina de lavar roupa, né? Então, lavou, usa de novo. Coloquei assim. E vou usar uma rasteirinha. Pera. Ó. Uma rasteirinha caramelo. De dedinho. E a bolsa, eu acho que eu vou com uma bolsa meio caramelo, mostarda, por aí. Não vou usar perfume, perfume. Vou usar uma... É, é uma fragrância da L'Occitane, que é o mesmo hidratante que eu passei no corpo. E ela é meio bruma, então ela também hidrata. Essa aqui de amêndoa. A bolsa vai ser essa. É bem da... É bom... Bem tom surton. Look pronto. Ai, não dá pra ver o pé. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Agora lá vou eu. Atrasada, como sempre. Mas desarrumada, nunca. Se você gostou, deixa o seu like. Isso é muito importante. Me ajuda muito. Meu trabalho, no crescimento do canal. Se você não tá inscrito... Eu sei que tem gente que vê meus vídeos e não tá inscrito, viu? Eu vejo, eu vejo. Se inscreva aí pra não perder nenhuma novidade. Eu te espero no próximo, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.